Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, que não é muito comum eu fazer por aqui de compras e recebidos, mas vez ou outra que eu viajo ou que eu recebo alguma coisa, eu aproveito e resumo tudo num vídeo só pra mostrar algumas dicas de coisas legais e tal. Enfim, eu fui pra Vitória e aí eu aproveitei pra fazer umas comprinhas. Vamos lá pelas compras de Vitória, então, já que eu falei, né? A primeira comprinha que eu fiz foi nessa loja aqui, gente, a Clé. Eu nem sei se essa loja tem equivalidade, porque tem muitas lojas que tem lá que tem aqui também. Eu comprei, vou passando aqui assim, ó, essa pantacú, que não vai caber toda aqui, né, mas... Enfim, ela tem um tecido mais arrumadinho, mais fino. Eu, pra falar a verdade, eu queria um tecido mais moderno, só que eu não tava achando nenhum modelo legal, eu tava sem paciência pra experimentar já, ela tem bolsa, é uma coisa que eu achei bem legal, e ela tem essa pala aqui assim na frente, que é um formato de calça que eu acho confortável. E o principal foi isso aqui, ó. Como eu tô variando muito no peso, eu achei importante ela ter elástico, porque é uma coisa que eu ia comprar e eu não ia perder caso eu voltasse pro meu peso normal, eu vou guardar algum pouquinho mais. Ela custou R$69,99, ou seja, R$70. Eu comprei lá na Clé de Campo Grande, em Caliacica. E também, tem isso aqui, gente, a coisa mais idiota da face da terra, que você vai falar assim, nossa, eu fui pra Vitória comprar isso. Gente, isso aqui são umas etiquetas pra gente colocar no caderno e fechar essas coisas assim, que a gente cola na beiradinha. Sem brincadeira, desde a minha primeira faculdade, que eu formei lá, eu não consegui achar esse lugar nenhum. Então, assim, eu tenho meus controles, meus cadernos de organização, inclusive do blog mesmo, eu tava sentindo muita falta disso e não achava. Eu rotei todas as papelarias de baladagem, perguntei onde eu vou que eu vejo a papelaria, e eu tentava achar disso. Então, aproveitei e já comprei lá na Calunga, custou R$8,50. Devia ter comprado mais, na verdade, né? A principal compra disso aqui, acho que eu vou nem mostrar agora, eu vou colocar os meus pés. Deixa eu seguir por último. Vamos ver. Ah, gente, lá na Vitória também tem isso aqui que eu ganhei, porque eu tava não percebida também, da minha amiga Nana, que é a Sirlândia, ela faz questão de me dar um presente de Natal, e eu achei muito fofo, porque eu adoro caneca, e ela já tem um lugar garantido no guarda-roupa. É, gente, tipo, eu quase não uso caneca pra bebê mesmo, eu gosto de canecas pra fazer de porta-trecos. Então, tem caneta na minha mesa que é pra botar caneta, no guarda-roupa, eu uso pra colocar pente, escova, patom, tudo sem imaginar, caneca pra mim é porta-treco, não é caneca. E falando de caneca, tem essa outra também que eu ganhei, que é da Aline Ribeiro. A Aline já apareceu aqui no outro recebido também com o mousepad, se não me engano, que é a caneca da Pascom, que ela fez a conferenização de fim de ano, e como ela mesmo disse, pra quem é Pascom, nunca deixará de ser Pascom, né? Uma vez Pascom, sempre Pascom. E de por todo mundo enunciar a amor nova a toda criatura. Então, assim, já tem um tempinho, que eu já até desfiz a embalagem, por isso que não tá mais aqui, mas é outra caneca também, que já tá nos meus favoritos de coisas pra guardar. E aqui, gente, uma bujicanguinha, baratinha, baratinha, só pra indicar a loja. Lá no... Vou tentar colocar em dedos separados, pra vocês verem melhor. Lá numa loja que tem... Na verdade, não é uma loja, ó. Na verdade, não é uma loja, é um quiosque que tem lá no shopping-feira, aqui em Baladares. E, gente, lá tem muita coisa barata e muita coisa legal. Coisinha de maquiagem dessas marcas mais simples. Esse conjuntinho aqui, custou sabe quanto? Cinco reais. É, isso mesmo. Três acessórios, três anezinhos por cinco reais. Então, só não comprei mais porque os outros modelos que tinha lá não estavam cabendo, ou eram das coisas que eu não gostei. Mas, assim, poxa, é muito baratinho. Adoro esses lojas pro gigante, gente. Só porque você compra uma coisa baratinha, você usa... Ah, vai estragar rápido? Talvez. Eu tenho uns baratinhos em minha figura, mais que uns caro. E se estragou também, você troca, porque você tá sempre usando coisa nova e baratinha, entendeu? Aí, gente, falando aqui de Baladares ainda, o que que eu posso mostrar? Ah, isso aqui, ó. Eu nunca ouvi falar dessa marca, gente. Revirei. Só que o seguinte, aqui em Baladares a gente quase não acha numeração especial, né? Como já comentei por aqui. Costumo achar só na Calçados Moretti e na Boroto. Que a Moretti é na rua São Paulo. E a Boroto tem no shopping e em outros lugares. Então, assim... E a Boroto, na verdade, é uma franquia, né? Uma rede loja. A Boroto não tem só aqui em Baladares. Aí, vez ou outra, eu passo lá na porta e eu pergunto. Então, sabe quando você pergunta achando que não vai ter nada? Porque eu tô acostumada a escutar o vendedor falar. Não, não tem. Aí tinha. Então, assim... Naquela coisa de falar assim... Já que tinha, tem que comprar. Tinha até... Eu acho que tinha quatro ou cinco modelos que eu experimentei, se não me engano. Mas aí eu preferi comprar esse modelinho aqui, que era um modelo... Esse salto aqui é perfeito e parece bem confortável também, tá gente? Eu não usei ainda, não. E esse acabamento em pedra, que também eu acho que valorizou muito a sandália. E como a gente já é alto mesmo, não precisa de colocar o saltão. Então, assim, dá pra sair numa boa com a sandália dessa. Que a altura tá ideal, é confortável. Então, eu tô falando os preços, gente. Não tô não, tô, né? A sandália, se não me engano, é um que eu não tô lembrando o preço. Mas acho que foi R$129,00, alguma coisa assim. Mas enfim, outra coisa aqui de baladares. Gente, coisa nossa. Essa aqui é uma loja que é lá no IP, ou Jardim, que eu não sei. É um lugar no outro de casa. Só que eles estão anunciando, eles estão fazendo sempre panfletos com coisas muito baratas. É uma loja assim, eles têm três andares de loja. Na parte de baixo, eu falo que são as bugigamas gerais, né? Que tem eletrônico, tem brinquedo, tem papelaria, tem cosmético. No segundo andar tem moda, que tem roupa, acessório, bolsa. E no terceiro andar tem decoração, que só tem... Ai, gente, um... Enfim. Só tem coisa... Um negócio me despertou a atenção, vocês perceberam? Enfim. Lá tem muita coisa legal, muita coisa barata. Então, assim, eu já fui lá duas vezes, na verdade, com o meu pai. E aí, eu juntei que um pouco das coisas tem pra mostrar. Mas nós já compramos mais do que isso. Esse fone aqui, que é um dos... Acho que é um dos carro-chefes que eles têm pra chamar o cliente. Custou 10 reais. Aí você fala assim... Ah, não, a Paula é vagabundo. Gente, eu sei que um fone de 10 reais não vai ser uma coisa pra durar a vida toda. Mas, sinceramente, eu comprei um de 60. E na loja me pareceu bom. Quando eu cheguei em casa, ele me apertava muito, 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 muito. Eu não consegui usar, minha orelha ficava vermelha. Então, esse daqui eu tô tendo um pouco mais de cuidado. Porque, sim, você vê que ele é um produto mais frágil. Mas tá durando e custou apenas 10 reais. Então, se o outro eu não consegui usar, se esse aqui durar dois meses, em um ano eu gasto o valor de um muito bom. Então, eu ainda acho que foi vantagem. Teve outra coisa que eu comprei também, que é... Esse daqui tá com preço aqui de 28 reais. Só que eu acho que ainda foi mais barato do que isso daqui. Que é o carregador de pilha e bateria. Que depois eu comprei no microfone. Eu precisei, como vai, eu comprei a bateria recarregável. E eu comprei esse carregador de bateria lá. E é de pilha também. E também, eu comprei, gente, esses batons da Queens. Não sei se vocês já ouviram falar dessa marca. Aí, o mundo me abre batom. Ó, a marca é Queens. Tem mais um ali também que eu comprei até pra minha mãe. Esse batom, eu gosto muito de usar ele. Inclusive, esse que eu tô usando é da Queens. Eu comprei em outro lugar. Ele custou, acho que 5,60. Mas parece que de vez em quando eles fazem uma promoção de... A gente não tá fechando, não. De 3 por 10. Alguma coisa assim. É coisa baratinha mesmo. Eu não tenho muita... Não tenho muita verdade com esse tempo de preço de coisa... Eu já tive batom de 5,90 reais e batom de 5,00 reais. Então, assim, eu acho que se eu passei e fiquei confortável, é muito bom. Porque eu tenho batom da Mary Kay que eu não consigo usar muito. E eu tenho da mesma linha da Mary Kay, só que outra cor eu consigo usar muito bem. Então, eu vou muito na sorte. Batom não me importa de comprar um trem tão baratinho. E aí, outros recebidos que eu tenho pra mostrar por aqui... Gente, o vídeo tá ficando longa, desculpa. A minha paixão eterna, Dom Brown. A gente participou de um amigo culto literário. Do grupo que eu tenho junto com o Leandrão e das Letras, lá de Padre Paraíso. E aí, a pessoa que me tirou... Eu não sei se ela realmente acompanhou os vídeos, o que foi, ou se foi sorte. Mas foi, tipo, a melhor escolha, com certeza, que a pessoa poderia ter mandado. Porque eu sou muito apaixonada por Dom Brown. Já estava louca querendo esse livro. E, pra falar a verdade, já estou lendo. Não sei se quando eu jogar o vídeo novo eu já vou ter terminado. Inclusive, veio cartinha e tal. Achei muito legal. Então, assim, foi uma escolha mais que acertada. Agora, tem isso aqui também. Que é o meu planner novo. Esse ano de 2000. Ah, eu coloquei esse aqui junto que eu queria mostrar no link que eu ganhei de aniversário. Além de tantos presentes que eu ganhei, eu queria destacar esse aqui. Que é uma caneta chiquérrima que eu estava doido querendo ganhar. E a minha amiga, José, era me guia. Certo? O meu planner de vídeo, ele veio no saquinho assim. No dia que chegou, eu até fiz uma live pelo Instagram. Porque era uma coisa pra mostrar. Que eu falei assim, eu não vou conseguir mostrar em pouco tempo. Eu ainda vou fazer um vídeo só dele. Esse ano, eu não optei de fazer o planner do blog. Por vários motivos. Principalmente, falta de fornecedor aqui na cidade. Pra poder apresentar um produto de qualidade. Então, eu resolvi comprar um pra ver como que seria. E, ao mesmo tempo, ir continuar na busca ferrinha dos meus fornecedores. E aí, ele vem com dois bloquinhos. Muito lindos. Que eu morri de dó de usar. Mas, já estou perdendo a dor e estou usando. Aqui, ele veio régua também. Essa parte que é a única parte que eu não gosto muito. Mas, tem muita gente que fala que gosta. Então, acho que é só o meu jeito mesmo. Vieram alguns adesivos também. E aqui, tem os meses e tal. Então, assim, depois que eu não fizer um vídeo só sobre ele. A gente conversa mais. O planner, gente. Eu não lembro quanto que foi. Mas, se não me engano, com o frete. E eu tinha pedido pra mim um mês a mais e pagava 15 reais. Mas, se não me engano, com o frete ficou coisa de 200 reais. Então, assim, planner realmente não é um produto barato. Mas, eu comprei de teste também. Então, não me engano e vendi. Agora, eu vou fazer o suspense. Pro último. Era porque eu estava querendo muito, gente. Muito, muito, muito. Olha, essa bolsa aqui é criativa acessória. Isso aqui, gente, é uma loja lá do... Tem várias lojas lá no... No Grande Vitória, na verdade. Tem... Tem colatinho. Estava comprando o shop Mochuara. O shop de Cariacica. Eu estava doida, doida, doida. Eu amo a marca Petite Jolie. Só que eu nunca tinha comprado nada aqui em Varadar. Já teve uma época que teve. Depois sumiu. Nunca mais consegui ver essa marca aqui. Eu acompanho pelo Instagram. Eu nem queria comprar uma bolsa. Só que eu queria ver a bolsa pessoalmente. Antes de ter certeza, né? E eis que... Tcharam! Eu tenho um Petite Jolie. Então, gente, o que que acontece? A que eu queria não era essa. Eu tinha dois modelos que eu queria muito. Um dos modelos não tinha lá. Tinham quase todos os modelos. Eu fiquei assim... Como que pode? Tinha quase todos os modelos da Petite Jolie. Nessa loja tinha, né? Que era antiga. Só que a que eu queria não tinha. E a outra que eu queria era muito pequenininha. Não era muito não. Mas era menor do que essa. Então, quando eu fui colocando as coisas dentro, eu falei assim, eu estava passando raiva. Mas, gente, é uma bolsa simples, tá vendo? Não tem divisório aqui dentro. Ela tem uns pezinhos legais aqui. É só uma bolsa de plástico. Sim. Mas eu sempre quis ter uma bolsa de plástico. Ela tem essa alça aqui também. E que ela é regulável, por sinal, aqui. Então, assim... E é uma cor que eu gosto. Eu acho que é jovem, moderno. E ela custou, se não me engano, foi 139 ou 129. Acho que é 129, tá, gente? E vem com adesivo da pete de julique, a plaquinha. É isso. Tipo, é uma bolsa simples, mas que eu acho que dá um ar muito mais jovem uma bolsa de plástico, sabe? Eu estava meio cansada, eu estava achando que o meu visual estava muito tia, sabe? Apesar de que eu sou tia simples. Enfim, gente. Então, deixa eu ver. Acho que eu não tenho mais nada para mostrar, não. Foram todas essas minhas compras misturadas com recebidos. Então, é isso. Se você tiver dúvida... Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição o nome das lojas, que eu achar interessante, igual aqui de Valadares. A coisa nossa, recomendo bastante. Se você for da Grande Vitória. Criativo Acessório, as meninas foram muito bacanas lá. Na Clé também. Então, é uma mistureba aqui de status, né? Então, mas como eu sei que eu tenho público nos dois lados também, ninguém pode reclamar. Você está indicando um negócio que não tem aqui. Não, tem um pouquinho de cada lado. Então, não tem briga. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestão de produtos parecidos que queiram me indicar também, quem sabe eu posso conhecer uma coisa nova também através de vocês. E, se você gostou, não se esqueça de deixar uma curtida, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E, se você gostou, não se esqueça de deixar uma curtida, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.